E finalmente o novo trailer do The Eyes of Vima chegou trazendo grandes novidades, bem interessantes, impactantes e é claro um grande update que vai mexer bastante com o jogo. E também no finalzinho a gente vai mostrar o possível novo dinossauro aí que foi apresentado lá no trailer, meio que misterioso. Mas se você ainda não conhece o canal, se inscreva porque é vindo demais e bora lá comentar tudo que a gente tem nesse trailer épico do The Eyes of Vima. E primeiramente pra gente comentar algo que chegou junto com o trailer, né? Que é o grande update, um update muito importante que o jogo estava precisando, um update geral que mexeu em tudo, questões técnicas, dinossauros, menu, envolvendo mapa, habilidades, entre outras questões mais técnicas também, né? Então um ponto bem interessante, foi feita uma correção bem profunda do jogo. Então é sempre importante que você entre lá, teste, comenta aqui embaixo também a sua opinião, se você sentiu melhores aí, principalmente na questão do FPS, né? Otimização que é um ponto bem perguntado, né? Algumas questões envolvendo erros que estavam acontecendo, né? Principalmente na evolução da Ignis V. Então é bem importante o update que chegou no momento certo no The Eyes, principalmente envolvendo que chegou aí as novas criaturas, envolvendo principalmente o Diablo Ceratops, né? Que foi oficializado, agora ele está nos servers oficiais do The Eyes, né? O Holding Test já saiu do ar aí, né? Não vai ser mais utilizado, já foi testado tudo. Todas as mecânicas que estavam lá chegaram ao Wave Rima finalmente, oficialmente, né? Envolvendo também na questão do Ponce, Diablo Ceratops, várias outras questões de mecânicas aí, né? Movimentação e tudo mais. Então é um ponto bem interessante, né? Tudo isso foi migrado aí do Holding Test para o jogo oficialmente, entre outras várias correções que chegaram, que são várias. Eu vou deixar também aqui o link na descrição, se você quiser entrar lá e ver tudo mais especificamente. E também envolvendo um pouco do trailer, né? Foi revelado tantas questões aí envolvendo o futuro do jogo, principalmente como novos dinossórios que a gente quer, que são o T-Rex, o T-Ceratops e o Maia. Foi mostrado mais o Diva Forçado, né? O Herrera, as suas habilidades. Tudo que foi implementado, que foi adicionado ao Getray nesse longo do tempo que o mapa já está aí, né? Já vai fazer praticamente um ano. Então é bem interessante. Foi um trailer mostrando mais do que a gente já conhece, né? Mais do mesmo. Não teve grandes novidades envolvendo aí mais o futuro do jogo, só na questão mesmo do Dino Forçado, né? Do Herrera aí, as suas habilidades. E é claro, o ponto principal que é o Diablo Seratops, né? Uma criatura aí que já estava sendo testada e que está oficialmente aí no The Art para todo mundo poder jogar aí, né? Sem limite agora, muito mais interessante também. Várias configurações também foram atualizadas, né? Envolvendo as mecânicas do jogo aí, que é um ponto muito interessante. Correções no geral, que também agrega demais. Mas fora isso, a gente pode comentar que finalmente, agora que chegou esse trailer, a gente vai ter as portas abertas aí para o T-Rex, né? Principalmente para o T-Ceratops e para o Maia, que são dinossauros que estão sendo trabalhados, que estavam esperando, né? Praticamente o lançamento do Diablo Seratops, né? A questão do Sparrow aí, que é uma mecânica que está dando trabalho. Então, muito possivelmente, algo que a comunidade vem citando bastante. Acredito eu também, né? Nessa hipótese, que o T-Rex, o T-Ceratops e o Maia Sauron ainda possam chegar neste ano, né? Quem sabe aí dezembro, novembro, tudo mais. A gente também tem o Alossauro, que está muito adiantado. Que acredito eu também que ainda possa chegar este ano. Seria bem épico se essas quatro criaturas ainda chegassem este ano, né? Com toda certeza. E também para a gente teorizar um pouco ainda, envolvendo o futuro do jogo, entre novas criaturas, é uma coisa que eu gosto de fazer bastante aqui no canal. Apareceu esse dinossauro aí, que parece bastante um pack, né? Lembra também o Homem de Raptor, mas eu não consegui identificar qual criatura possa ser. Quem saiba aí também não seja um novo dinossauro aí, né? Um dinossauro de médio, porte para baixo. Mas é claro que é tudo uma teoria, né? Mais especulação para a gente poder comentar aí embaixo. Então diga aí embaixo sua opinião se você acredita que seja um novo dinossauro aí, ou possa ser o pack mesmo, uma outra criatura que será implementada no jogo. Para a gente teorizar um pouco. E agora sim as portas estão abertas aí para o T-Rex, Triceratops e Mariasaur após essa grande atualização bem importante, impactante para o T-Eyes. Mas eu vou ficando para aqui. Comenta aqui embaixo a sua opinião como que você está achando dessa atualização. Se você jogou com o Diabo Ceratops, Jumeiróias aí, otimização, FPS e tudo mais. É um ponto bem interessante, bem relevante. E é claro que junto com o jogo trabalha de forma contínua. Obrigado por ter assistido e... Falou!